Boa noite Fabiano, boa noite Adriana, boa noite a você que está nos acompanhando aqui pelo link Espírito Santo. A expressão barba, cabelo e bigode nunca significou tanto como agora. Os homens brasileiros estão cada vez mais vaidosos e preocupados com uma boa aparência, saúde e bem-estar. O que torna o mercado de beleza masculina uma área promissora para investimentos. É um setor em constante crescimento, com expectativas otimistas para os próximos anos. Nessa onda crescente ressurgem as barbearias, que por muito mais do que cortes de cabelo e barba, oferecem um verdadeiro spa para os homens. Os novos estabelecimentos oferecem serviços personalizados e exclusivos. E conta com um ambiente reservado, elegante, dentro de um espaço de multisserviços relacionados à saúde, beleza e bem-estar. É um negócio que a gente precisava, né? A gente no interior, às vezes, está meio carente de uma área mais sofisticada da estética masculina, né? Dos produtos mais voltados à estética masculina. E aqui a barbearia veio para ajudar. Hoje em dia, as coisas estão muito modernizadas, né? Aí, tipo assim, hoje o cliente tem essa qualidade melhor, entendeu? Que a gente tem aqui, com produtos, entendeu? Melhor atendimento, um ar climatizado, entendeu? Um bom espaço para esperar. E também um ambiente familiar, né? Que muitas vezes o cliente chega e não tem um ambiente assim, né? Para ele esperar com o seu filho, sua esposa. Apropriando-se do clima e conceito retrô, acrescentam ao serviço tradicional bebidas, venda de produtos e, em alguns casos, até mesmo estúdio de tatuagens. Hoje em dia, as barbearias estão apostando mais nessa junção. E, devido a um certo tempo atrás, está vindo também o estúdio de tatuagem, né? Que fica mais completo para a gente atender o cliente. O cliente se sente em casa, né? Faz um cabelo e depois já vem e faz um orçamento e uma tatuagem. Tem clientes até que não tem tatuagem. Vem cortar o cabelo, despertam curiosidade ali de fazer uma tatuagem, faz um orçamento e acaba se tatuando. Então, aí já junta as três coisas. Se sente confortável ali, tomando uma cerveja, um refrigerante, uma água que seja. Se sente confortável, marca um horário para tatuar. Automaticamente também já faz a cabelo, barba e fica nos trinques. A questão dessa junção, de unir esses dois segmentos, barbearia com tatuagem, foi muito bem aceito. Graças a Deus, foi muito bem aceito. Os nossos clientes, porque homens não gostam de esperar. Homens não gostam de esperar, não é igual nós mulheres, que a gente fica horas e horas no salão, homens não gostam. O ambiente combinou da forma que eles fizeram. Então, você está aqui, mas você está vendo lá, eu acho bem bacana a ideia. Um fator decisivo no crescimento dessa demanda foi o nascimento da cultura hipster e do estilo lambersexual, ou o famoso lenhador. Costumo dizer que os clientes estão apostando mais nos cortes de cabelo dos jogadores, acham bonito, bacana. No meu caso aqui, o lenhador da barba grande e o cabelo mais disfarçadinho lateral. E isso só vai crescendo esse mercado aí, que está avançando cada vez mais. Não só para pessoas mais adultas, mas também no mercado jovem, também infantil. Hoje, as crianças fazem listas em cabelos, fazem o patinado, que é aquele escovamento com tinta. Hoje, o que está rolando mais é o tal do degradê, um corte mais estilizado aí, mais raspadinho a lateral, como o meu assim, entendeu? Então, hoje em dia, os homens, antigamente, passavam a máquina em casa, né? Hoje, o homem vem para a barbearia, a mulher já fica toda, toda ligando, você está onde, que não sei o que, entendeu? Porque está muito mudado. Então, é isso. A gente veio para mudar mesmo. Lavagem, hidratação, escova e até mesmo vapor de ozônio para acalmar a pele. A vaidade masculina transformou os hábitos de consumo dos homens. O homem está ficando cada vez mais vaidoso, né? O mercado da mulher aí, daqui a uns dias, vai perder para o homem. Por quê? O homem, hoje em dia, já faz barba com mais frequência, né? Cabelo também, corte de cabelo também. Para quem fazia uma vez no mês, ou de dois em dois meses, aí, hoje em dia, já faz todo final de semana. São os homens cada vez mais modernos. Esses foram os destaques de hoje. Voltamos ao Estúdio em Vitória com você, Fabiano. É com você, Adriana.